No dia 20 de maio, a Polícia Civil deu início nas investigações após o registro de boletim de ocorrência feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Uppapuranga, Jorge Siqueira de Rezende Faria. O vereador disse que foi perseguido pelo prefeito da cidade, Gilmar de Assis Rodrigues, além dos irmãos dele, que chegaram a realizar disparos de arma de fogo contra seu veículo, antes de persegui-lo até a BR-116. Nesta quinta-feira, o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes informou que foi instaurado um inquérito policial após a arma utilizada no crime ter sido apreendida e novas pistas terem sido levantadas. A polícia conseguiu apreender um veículo do município, que após ser periciado, mostrou traços que comprovam que disparos foram efetuados de dentro do carro. Câmeras de segurança mostram os suspeitos do crime e a perseguição que aconteceu na cidade no dia 20 de maio, como o delegado explica. A polícia militar conseguiu apreender, no local dos fatos, dois estojos de munição no carro de nove minutos, apontando que havia realmente ocorrido espalho de arma de fogo, efetuado com uma pistola nove minutos no local, próximo ao que a vítima apontava no local dos espalhos. No dia seguinte, a polícia civil conseguiu apreender o veículo utilizado pelo prefeito, um veículo fit toro, de propriedade do município de Batoranga. Esse veículo estava com danos na sua parte frontal. A vítima afirma que, durante a perseguição, o prefeito jogou colidindo a traseira do seu veículo e, realmente, a fit toro havia danos no veículo, conforme as fotos que são apresentadas ali. Então, a fit toro possuía danos na parte frontal, comprovando a colisão, mas também possuía, no capu, uma amostra compatível com o disparo de arma de fogo. Ao fazer para o disparo, um dos disparos acabou atingindo a ponta do capu da camionete fit toro, de raspão, fazendo um dano, uma amostra, um dano profundo, riscando o capu da camionete e não conseguiu penetrar, porque foi de raspão, e conseguiu continuar jogando. Essa amostra comprovou que, realmente, houve espalhos. Junto com a amostra e com os carcuchos apreendidos, já foi possível comprovar que, realmente, houve espalhos que partiam dessa camionete. A polícia não conseguiu apreender a arma utilizada pelo armário. Essa arma está apreendida, é uma pistola caída de 9 minutos, de fabricação turca. Ela está com, ela possui, ela foi apreendida, ela está com a numeração de série raspada, a numeração pistola, 9 minutos, junto com a numeração raspada. Essa pistola foi apreendida e periciada. Foram conhecidos também, também nós estamos disponibilizando essas imagens, imagens de vários pontos da cidade de sistemas de segurança, que conseguem demonstrar a dinâmica dos fatos. A vítima já havia alegado isso, e as imagens comprovaram que ela havia passado próximo ao bar do Marcelo, no centro da cidade de Bacoranga, e, ao passar por lá, o prefeito, Gilmar, entrou na fia de escuro, no operário do município, e começou a perseguir o Jorginho pela cidade. E aí, iniciou um acompanhamento do Gilmar em relação ao carro do Jorginho. O Jorginho corrompou e tentou passar de novo na frente do bar. Quando passou, ele foi abordado por pessoas que foram medicadas por um seno. Dois irmãos do prefeito Gilmar, que são no cidade do Gilmar, que estavam em Bacoranga, com também um funcionário deles, que também estava acompanhando eles aqui na cidade de Bacoranga. Também no Gilmar, que foi na cidade de Bacoranga. Houve um início de discussão ali, nas imagens, dá para ver que uma pessoa teve que entrar no banco de carona quando estava na porta do motorista. Nesse momento, o presidente da Câmara, o Jorginho, arrancou o carro, tentou fugir do local, mas como o Gilmar estava seguindo ele, já estava dentro da caminhada de coro, atrás, o Gilmar conseguiu também seguir ele. E esse é um momento. O Jorginho diminuiu a velocidade para tentar entrar no banco, ver se o Gilmar seguia o sentido do F-16. Nesse momento que acontece a colisão. Essa colisão também foi filmada. Dá para ver direito no momento em que a arquitetura política, quando trazia no veículo ônibus, que pertence ao presidente da Câmara, Jorginho. O Jorginho arranca o carro em alta velocidade. A arquitetura acompanha ele. E também eles são acompanhados por uma caminhonete range de propriedade. Dois irmãos do prefeito Gilmar, que são no Rio de Janeiro, que estavam na cidade de Bacoranga. Os três veículos, através da evacuância do F-16 e próximo à fazenda ao Rio da Braga, o prefeito Gilmar recua disparos contra o vereador Jorginho. Para o delegado Luiz Eduardo, a motivação do crime é política, após denúncias realizadas pelo presidente da Câmara contra o prefeito. O presidente da Câmara havia feito algumas denúncias em relação ao prefeito Gilmar. E junto com essas denúncias ele teria anunciado a sua pré-candidatura a prefeito de Bacoranga. Isso teria causado uma rixa de Gilmar e Jorginho. E o Gilmar teria passado a partir de, então, ameaçar o regador. Que resultou nos paros que ocorreram na semana passada.